O grupo de trabalho criado pela CNC para analisar as propostas da reforma tributária em tramitação do Congresso Nacional apresentou para o relator da comissão mista que trata sobre o assunto, o deputado Agnaldo Ribeiro, os pontos de atenção e sugestões em relação à PEC 45. A proposta deve gerar um aumento da carga tributária para 95,92% das empresas brasileiras. Um dos itens defendidos pela CNC é a criação de faixas de alíquotas distintas para os segmentos econômicos e para alguns produtos e serviços. Confira a íntegra do posicionamento em afavordobrasil.cnc.org.br No mês de setembro, batemos o recorde de pessoas impactadas pelas ações de comunicação da CNC. Foram 109,3 milhões. Isso corresponde a 51,5% da população brasileira alcançada. As ações junto à imprensa alcançaram 29,3 milhões de pessoas, gerando uma equivalência comercial de 12 milhões de reais somente com citações na mídia impressa. Já nas redes sociais, chegamos a 80 milhões de pessoas. Em nossa banca digital, você já encontra a nova edição da CNC Notícias, que traz tudo sobre a nova lei geral de proteção de dados, as notícias dos estados e todas as publicações do mês. Depois do período de imersão no CNC Transforma e após ouvir as federações e os sindicatos, a CNC antecipou uma das fases do programa, iniciando nos próximos dias o pilar CNC Conecta. Nessa fase, iremos contar com o suporte das federações junto com os sindicatos para aplicação de uma pesquisa com o objetivo de ouvir e mapear os principais desafios que afligem os nossos representados, os empresários do comércio de bens, serviços e turismo, gerando valor e eficiência para a atuação do seu sindicato, das federações e do sistema como um todo. Através desse mapeamento de dores, poderemos buscar soluções que serão validadas tanto pelas federações quanto pelos sindicatos para atendê-los, posicionando o sistema de forma a gerar valor e percepção de uma ação eficiente para todo o nosso representado. Essa pesquisa já está em processo de desenvolvimento e enviaremos em breve para vocês. A CNC reunirá nos dias 22 e 23 de outubro especialistas jurídicos e sindicais para esclarecer os impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia das empresas e das pessoas. O encontro LGPD, conhecendo a legislação e sua aplicação, será uma grande oportunidade para conhecer mais sobre a lei e tirar dúvidas. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 90. A CNC convidou a médica da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutora Mônica Tavaços, para participar de uma live no Instagram, onde foram apresentadas as formas de prevenção, de tratamento, além de realizar uma campanha interna de conscientização com seus colaboradores. A CNC, o SESC e o SENAC, representados pelo presidente José Roberto Tadros, sua diretoria e colaboradores se despediram no dia 27 de setembro de Geraldo Alves da Cruz, secretário executivo do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, o CETUR, da CNC, onde iniciou suas atividades como assessor da presidência em Brasília, atuando em assuntos institucionais de turismo. Foi secretário da Confederação, participou da criação da Assessoria de Turismo e Hospitalidade, ASTUR, e anos depois, da reformulação e unificação da ASTUR, da Câmara Empresarial de Turismo, CET, e do CETUR, do qual era secretário executivo. Geraldo, que era paulistano, recebeu títulos como cidadão honorário em Brasília, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o que reforça uma de suas principais qualidades, ser tão querido por todos, por todos os lugares onde passou. Obrigado. 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 Obrigado.